fala galera seja bem vindos a mais um novo vídeo hoje trazendo para vocês o pêssego da fm brasil essências se você é novo no canal e não me conhece sou de cariello e solta a vinheta mais uma revista especial para vocês aqui trazendo o novo sabor da fm brasil internacional galera é um pêssego né cremoso sentindo cheiro aqui parece um pêssego cremoso mesmo com um toque eu acho de baunilha não sei ele não é nada cítrico mas também não chega a ser doce a produção é meio parece aquele pêssego em conserva mesmo tá ligado acontecer muito gostoso fica o gostinho na boca e o nosso hall to pack na hora da montagem do roche galera a gente viu pequenos pegados né até a coloração um pouco branca assim então ele destacou um pouco mais do tabaco e aí galera um pêssego acho que a galera vai curtir bacana demais ele muito presente na né no paladar a gente sente muito gosto é eu particularmente gostei demais eu acho que a galera vai aderir se misturar com a meta viu produtor acho que fica fino né pra quem gosta da menta que é o nosso caso aqui a produção acho que a metade do brasil e gosta da mente se colocar com 30% de menta esse fm de pêssego vai ficar o estouro como não é um mix ela trouxe pura fica a critério né da galera do outro lado da tela nossos clientes também se quiser degustar lembrando galera tá disponível na nossa loja tanto valparaíso então pode garantir lá ou sentar nas nossas mesas para poder se deliciar desse fumo top que veio né até o próprio nome né produtor pega um pouco fm a fml da puri tobaco e por coincidência ou não né produção a a puri tobaco também tem apercego perfeito que a perfect pit ea fm também trouxe os quatro sabores em breve a gente vai estar gravando para vocês amor angie que é um manga com laranja que a fm brasil internacional também trouxe para vocês se você não viu nossos vídeos sobre a fm verde ou azul voltar deixando os links na descrição aqui então você vai lá já assista pode colocar o card e produtor então vou dar trabalho aqui produtor cardizinho aqui em cima dos últimos vídeos da fm tanto azul como a verde em breve amor angie agora vamos lá nota né produção nível de fumaça excelente né galera muito gostoso é ela vem para diferenciar mesmo nas essências de caixinha de 50 gramas ela vem para competir aí com a reise é com os tabacos super prêmio que tá tendo no país vou dar minha nota 9 né se eu colocar uma fml ou fm azul a verde e aí eu já daria o mix perfeito seria o 10 então ao meu ver eu acho que a galera vai gostar muito a gente não tem muitos sabores de pêssego no mercado então esse daqui vai ser mais um pra colocar no cardápio de vocês ok mas o que a galera quer saber de verdade mano se tem não tem o selinho da narguilele e tem um selinho da narguilele com certeza mais um lançamento top vale a pena viu galera disponível nas melhores tabacarias do brasil então pode adquirir um fundo que já vem com visa tudo certinho isso aqui é muito bom para os lojistas né e para o consumidor final com certeza lembrando se você é novo no canal não se esqueça né galera de dar aquele joinha se inscreve no canal ative as notificações vou estar deixando um cardzinho aqui embaixo para vocês facebook instagram para você saber de todas as novidades das nossas lojas nossos eventos também bem como entrevistas com os famosos e tudo mais beleza chegamos ao final de mais novo vídeo a narguilele agradece a todos que acompanham o nosso canal um beijo um abraço isso é narguilele lá de galera valeu tamo junto